Olá como estás? Sou Elie Galvão, personal organizer em Chile e já havia postado um vídeo com dois tips de como guardar os adornos de Navidad e me perguntaram que todavia tinham dúvidas como fazer com os demais porque foram tips super simples e agora te vou mostrar então os passos que deve fazer para guardar tudo isso que está aqui detrás de mim que são altas coisas como fazer para depois e na próxima Navidad não está tudo desordenado e não sabe onde está nada e as coisas se rompen o primeiro passo seria começar a sacar todos os adornos saca do árbol, do living, do comedor de todas as partes que você tem adornos quando sacas os adornos vai separando por categorias primeira categoria então luz de Navidad as esferas tradicionales os adornos ou esferas que são mais grandes, mais elaborados o festão todo por separado todo por separado já é esse primeiro passo o segundo passo seria sacar todas as pilas sim, porque as pilas ainda segue nas luzes ou nos adornos mesmo não estando prendidas se consumem então saquemos todas as pilas aqui eu tenho um exemplo é uma caixa que eu puse com todas as pilas você pode deixar junto não é o ideal ou você pode colocar uma caixa e colocar uma etiqueta que são pilas usadas assim não se mexa com as pilas novas depois que saque as pilas das luzes de Navidad você pode ocupar como eu fiz no primeiro vídeo vou deixar aqui abaixo o link do cartão certo? ou você pode ocupar um cartão assim essa era uma caixa eu fiz recortes aqui e fui traspasando você pode, para que não se suelte você pode colocar uma cinta adesiva para que a luz não se escape mas igual é uma maneira muito boa de guardar então se não tem um tubo de cartão ocupe troços de cartão aqui está vamos reunir os adornos mais elaborados aqui eu tenho eu tenho uns adornos que são mais delicados você pode deixá-los juntos preferencialmente se não tem a caixa que veio pode ser uma caixa de sapatos qualquer caixa aqui atrás eu tenho caixa de silla caixa de luminária eu tenho qualquer tipo de caixa porque a ideia é aproveitar se não tem caixa compre então caixas plásticas transparentes eu não consigo invertir nessas caixas quando colocam agora na vida as caixas rojas as caixas verdes não deixemos então caixas transparentes que são melhores de visualizar e você põe a etiqueta na vida ok o festão ou a cinta que adorna a água ou a casa igual pode amassar então eu ocupo aqui um tubo de PVC pode ser o tubo de cartão e enroque toda a cinta porque assim não vai amassar e eu posso ocupar o próximo ano essa já era do meu ano passado então estou ocupando por dois anos e seguramente o próximo ano também vou ocupar a ideia de quando um começa a guardar de uma maneira ordenada com cuidado é que aproveite no próximo ano não é certo? não são coisas desecháveis temos então essa opção como eu puse no vídeo passado que são caixas de huevo qualquer simples esse balançador dos chicos mas se tem as esferas grandes aqui eu tenho um exemplo que você pode ocupar quando as esferas são grandes ou são muitas vamos seguir com as caixas de huevo aqui eu tenho caixas de huevo dessas grandes então eu tenho deixa eu virar que queda mais fácil então eu tenho esferas grandes e as esferas pequenas podem juntas como aqui viste como não alcança uma esfera grande ao lado da outra que eu fiz eu? eu puse uma grande uma chica e uma grande então assim se optimiza todo o espaço da caixa e não há problema que não tenha tapa você pode colocar uma em cima da outra olha eu tenho uma em cima da outra e cabe justo em minha caixa você pode colocar na caixa se quiser envolver com plástico lusa para manter mais firme mas não é necessário se você põe assim na caixa uma em cima da outra vai manter super bem não se vai echar a perder não se vai romper e outro ponto aca se se fijam eu tenho uma esfera que já está como naranja de roja se põe a naranja não a botem já isso com pegamento e glitter com spray funciona essas coisas não desecham certo? no próximo ano você pode renovar não quero roja então vamos dorado vamos plateado ok? agora como guardar o árbol o árbol depois que sacaste todos os adornos tu vai desmontar o árbol correto e vai cerrar as ramas te acuerda como compraste na tienda que vinha toda cerrada e eu não tinha que ir abrindo todas as ramas mas mas não está demasiado polvo então uma ideia boa é envolver em firme lusa esse de cozinha não precisa ser tanto mas para que proteja do polvo certo? e de insectos seria o ideal então você vai colocar todas as partes não precisa colocar em tudo eu puse na parte principal onde tem mais as ramas envolvi e guardei na caixa ok? depois então que já pusiste separaste por categorias certo? olha aqui todas as esferas rojas depois as esferas doradas certo? categorizando aí vamos colocar em as caixas grandes tu vai colocar por categorias também então as esferas ojalá todas juntas pode incluir os adornos que são mais delicados também as luzes todas juntas as cintas todas juntas e se não há tantas caixas tu pones o mais pesado que não seja tão frágil abaixo com o mais frágil arriba após colocar tudo nas caixas é importante identificar meus caixas como meus caixas um exemplo aqui são de cartão não vejo o que há dentro é importante então se colocar uma hoja e escrever o que há dentro então nessa caixa vai ficar minha guirnalda e alguns adornos grandes em minha caixa atrás vão ficar todas as esferas temos todas as esferas tem como três caixas de ovo uma em cima da outra com as esferas me encaixam justo mas se a tua caixa não encaixa não é justa certo? tu vai llenar com os outros adornos pode ser tanto na caixa que vieram suas esferas seus adornos ou enrolar em papel periódico e na outra caixa que tenho vão quedar as luces as cintas e alguns adornos que eu tenho em tela outro exemplo seria aproveitar os espaços internos esse é meu pesebre então aqui dentro estão todos meus festões e isso aqui é uma bolsa de plumão então se aproveitar da bolsa de plumão la cerrar e ver tudo que há dentro está cerrado não há problema de que seja perder pela humedad ou por qualquer outra coisa porque está bem cerradita é uma caixa de uma luminária estão todas minhas estrelhas juntas então se eu necessito ou se eu busco as estrelas ou minhas caixinhas de correio que estão aqui abaixo eu sei que está aqui mas igual depois vou etiquetar aqui escrevendo estrelhas e busones que é o que está aqui dentro aqui mire próximo ano eu necessito mudar essa caixa porque está já terrible mas durou muito então meu árbol de navidad em plástico colusa meu calendário igual aca e aqui me falta a outra parte do arco não há problema de que se ensucie e isso se vai juntar polvo ou pode lavar porque é em tela igual é super bom ter em tela outro exemplo que é bom seria então então aca eu tenho todo o meu pesebre em papel de periódico eu o pongo aca e para que não se ponga demasiado pesada a caixa eu pongo esses adornos e pongo os adornos que são mais livianos ou em tela então é super liviano em tela então não há problema de que pode fazer algum daño em meu pesebre então fica tudo bem separado não há muito misterio o segredo está quando desarmaste seus árvores todos os adornos deixar todos separados por categorias isso é o mais importante que pode fazer e bem cerrado se tem pesebre o pesebre envolve-se no papel periódico para que não se rompa eu li um comentário em instagram que disse que é melhor botar tudo porque eu não sei fazer isso guardar tão ordenado mas pensemos por um ponto obviamente um se cansa porque são demasiados adornos tem que separar mas pensemos por outro lado se tem a possibilidade de desarmar de sacar todos os adornos é porque pudiste fazer uma navidade é porque pudiste comprar os adornos então pensemos por esse lado um lado mais interiorizado não tão material porque isso são coisas materiales mas essas coisas deixaram sua casa com um calor para receber todas as pessoas que amas então pensemos por esse lado não botemos as coisas vamos aproveitar ok? espero que lhe tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo agora sim guardemos todos os adornos de navidade super ordenados e se há outra dúvida me deixai aqui nos comentários que eu te contestare gracias tchau 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 tchau